Como vocês podem ver, estamos aqui no nosso novo ambiente Caso você não saiba, eu mudei de cidade e mudei totalmente o setup E eu sugiro que você me acompanhe lá no Instagram MatheusLinuxUnderline Pra ficar por dentro dessas novidades aí de tudo que eu tô estudando e compartilhando, tá bom? E muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Docker e Python Nós vamos continuar aquela série, na verdade não é uma série, mas em partes é uma série Onde no primeiro vídeo eu falei sobre a automação em Python No segundo vídeo eu coloquei essa automação pra funcionar dentro de um container E esse vídeo ficou muito legal, muita gente comentou dando feedbacks positivos e também construtivos Do que eu poderia fazer pra melhorar E eu, como um bom aprendiz, fui lá e apliquei diversas das dicas das pessoas que comentaram Então eu agradeço cada um de vocês que tirou aí dois minutinhos do seu dia pra comentar Então a ideia desse vídeo é falar aqui basicamente qual que era o problema E como a gente fez pra resolver isso tanto usando Python quanto usando Docker Então vamos lá A primeira sugestão que eu quero falar aqui foi do Rafael E na verdade ele deu duas sugestões, mas eu vou separar elas, tá? A primeira sugestão então foi pra utilizar o arquivo no formato JSON Pra manter as credenciais Eu nem tinha pensado nisso, eu tava utilizando o arquivo TXT todo cagado E aí eu fiz um arquivo JSON no formato bem bonitinho Vou mostrar pra vocês, agora ficou bem mais organizado E é uma boa prática, tá? Até porque a gente tem uma biblioteca pronta já do Python pra trabalhar com JSON Então não tem nenhum porquê não utilizar o JSON Então basicamente o que eu fiz foi criar um arquivo de credenciais E aí o meu script ele vai lá e simplesmente busca os dados desse JSON muito mais fácil Muito obrigado pelo feedback Vamos dar uma olhada como é que ficou Muito bem pessoal, então vamos falar aqui da nossa primeira mudança Que é colocar todas as credenciais em um arquivo JSON Se vocês olharem lá no histórico ou olharem o outro vídeo que eu fiz As credenciais elas eram mantidas em um arquivo .txt O que não era muito legal Então recebi essa sugestão E aqui está todas as credenciais no formato JSON Então basicamente eu tenho aqui a chave e o valor Isso aqui é o formato JSON Coloca uma chave, chave mesmo, abre chaves, fecha chaves Coloca a chave e o valor Aí no código Python No código Python aqui a gente vai dar o import JSON Pra importar a biblioteca que gerencia o JSON E aqui embaixo, por exemplo, aqui na criação do objeto gerador certificado Ele faz a leitura já do JSON Então aqui eu utilizo uma variável onde eu coloco um open Ou seja, eu abro esse arquivo pra leitura E aqui nos dados credenciais eu simplesmente dou um JSON load E aí ele carrega todos os dados dentro dessa variável E aí eu só extraio ela utilizando o índice que está aqui Então por exemplo aqui o e-mail Eu vou extrair ele colocando o nome da variável E aí a chave aqui o e-mail E aí eu simplesmente consigo extrair todos os dados de uma forma muito fácil E quem faz toda a lógica pra mim é a biblioteca do JSON Então isso aqui deixou muito mais fácil Muito bem, a segunda mudança que eu fiz foi partindo de mim mesmo Não foi nenhuma sugestão Mas foi algo que eu senti que estava faltando alguma coisa Pra organizar melhor aquele código Então o que eu fiz foi basicamente criar uma classe E criar as funções dentro dessa classe E criar um método construtor pra deixar aquilo mais orientado ao objeto Eu não sei muito bem desse paradigma de orientação ao objeto Eu aprendi na faculdade e depois desaprendi Às vezes eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei nada Então se você é programador e trabalha com orientação ao objeto Por favor, dá uma olhada no meu código E me diz aonde eu posso melhorar O que mais eu posso fazer Pra deixar isso um pouco mais organizado e mais bonito Me parece que ficou melhor Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês Então dá uma olhadinha no código A segunda modificação então foi colocar isso aqui mesmo no formato de orientação ao objeto Então criar uma classe e colocar aqui as funções dentro Aqui o construtor e aqui as funções E aqui embaixo no if main eu simplesmente crio um objeto E chamo a função principal que é de planilha Que vai chamar todas as outras funções Eu tirei alguns comentários aqui também Inclusive se alguém tiver alguma sugestão no quesito de orientação ao objeto Eu fico muito feliz se você puder comentar Porque não é a minha praia Eu simplesmente desenvolvo scripts e não faço nada A orientação ao objeto Mas eu quis aprender um pouco mais Eu já tinha obviamente visto sobre isso na faculdade Mas enfim Nunca parei pra desenvolver Nunca trabalhei com o desenvolvimento diretamente Então se você tiver conhecimento sobre isso E puder me dar um feedback Eu vou ficar muito feliz Tá bom? A terceira sugestão foi do Ricardo Ferreira Que inclusive tem um canal no YouTube Eu vou tentar deixar o canal dele aqui se eu lembrar Mas você pode pesquisar também Ele é um cara que tem bastante conhecimento técnico Ele me falou o seguinte Cara, toda vez que você faz Que é um problema que eu também estava ciente Que é Toda vez que eu tinha que alterar o arquivo de parâmetros Por exemplo Imagina que você vai usar o script E aí você coloca a senha errada E você fez já o build da imagem E depois você dá o run Se você precisar mudar o script Mudar os parâmetros Você vai ter que fazer o build de novo E aí rodar o docker run O que não faz nenhum sentido Então o objetivo era Jogar essas credenciais Para lá usando o docker volumes Então quando eu faço o build da imagem Eu não mando os credenciais para lá Ele só vai ser enviado para dentro do container Quando eu der o docker run Aí ele pega a credencial E monta um volume lá dentro Com essa credencial Isso é Eu não preciso mudar a minha imagem A minha imagem continua sempre a mesma Eu só mudo o meu docker run Sempre que eu mudo a credencial Eu só preciso dar um docker run novamente O que me poupou muito trabalho Muito tempo Ficou bem mais organizado Inclusive está bem descrito lá No readme do meu projeto Bom, então como eu já falei A terceira mudança Ela é relacionada A forma como a gente dá o docker run Se você olhar No histórico passado Quando você modificava Uma credencial No arquivo txt Você precisava fazer o build Da imagem de novo E aí rodar o docker run Isso é muito trabalho Então uma dica aí Que eu recebi até do Ricardo Foi que eu deveria Manter o arquivo de credenciais Que é esse arquivo aqui Separado Do formato normal Do docker file Então aqui Ele vai copiar Os arquivos e tudo mais Mas O arquivo de credenciais Em específico Não Aqui já vale citar mais uma outra modificação Que foi utilizar o docker ignore Ele vai ignorar Esse arquivo Na hora de fazer O build da imagem Com o docker file Então Quando eu mando aqui Um copy Tudo Para o barra app Ele não vai copiar O credenciais Então o credenciais Fica exclusivo Para rodar Com o docker volumes Então Vamos dar uma olhadinha Aqui na documentação Que eu documentei Bem certinho O que deveria ser feito Caso você queira ver o projeto Esse aqui é o repositório Então Matheus Miller Barra gerador certificados E aqui Eu tenho aqui Onde As instruções Para você criar o json Aqui para você fazer o build E aqui para você fazer o run Tá Então o que eu vou fazer Eu vou entrar aqui no diretório Gerador certificados Tá Deixa eu aumentar aqui um pouquinho E aqui eu vou dar Esse comando Tá Ele já tem essa imagem E aí eu simplesmente Vou dar esse comando aqui O que esse comando vai fazer Ele vai criar um container Com o docker run Ele vai remover esse container Assim que ele for rodado O menos v É para utilizar um volume Então eu vou utilizar aqui O diretório local Que vai ser o pwd Então aqui vai ser Home Matheus Escripts gerador certificados Barra Credenciais.json No caso eu vou pegar Esse arquivo E vou mandar ele Para dentro do Barra app Barra credenciais.json No container E aí eu passo a imagem Que eu quero rodar o container Só fiz a alteração Das credenciais Vou dar um enter aqui Ele vai rodar O container normalmente Vai pegar essas credenciais Vai fazer o parsing Vai enviar E vai realizar a automação Beleza aí Conectado ao SMTP Inclusive acabei de receber O e-mail aqui E assim ficou muito mais fácil Então por exemplo Se agora eu precisar vir aqui No credenciais E modificar qualquer informação É só modificar E dar um docker run Dessa forma de novo Eu não preciso fazer Um docker build novamente Para daí fazer um docker run Então isso evitou Todo esse transtorno E a quarta sugestão Não menos importante Foi do Rafael O Rafael falou o seguinte Que caso eu utilizasse Várias bibliotecas Com pip Eu teria vários pip install Pip install Pip install Pip install No docker file Então ficaria um troço Meio desorganizado E não tão confiável Digamos assim Então a ideia seria Basicamente pegar E pegar todas as bibliotecas Que eu estava usando E jogar dentro De um requirements.txt E aí o pip Pode ler esse arquivo E instalar automaticamente Então o que a gente faz É dar um pip freeze Dentro do diretório Ele vai automaticamente Listar Todas as bibliotecas Que estão sendo utilizadas Você joga isso Para o arquivo de texto Chamado requirements.txt E aí você só dá um pip install Minus r E o nome do arquivo E ele instala tudo Automaticamente Muito mais simples De gerenciar Muito mais fácil Inclusive mantém a versão De cada biblioteca Para ficar tudo Exatamente igual Muito obrigado Rafael Ajudou pra caramba Então dá mais uma olhada Como é que ficou Bom, então a outra dica Que eu recebi Foi para instalar As dependências Do meu script Então eu estava fazendo Totalmente aqui com o run Eu dava lá um pip install Depois dava um end Mandava pip install de novo Enfim Se tivesse muitas bibliotecas Isso se tornaria bem grande Então qual que foi a ideia Rodar o comando pip freeze Então se você der um pip aqui Pip 3 freeze Ele gera uma lista Com todas as dependências Desse script Então o que eu faço É jogar isso aqui Para dentro de um .txt Que já está aqui Requirements.txt Certo? E aí eu só mando Instalar esse requirement Então se você olhar Aqui no docker image O que ele faz Ele copia tudo Lá para dentro Inclusive o requirement E depois eu te dou um pip install No requirement Então ele pega Todas as bibliotecas Aqui do requirement Instala automaticamente E aí eu não preciso ficar dando Vários pips Vários Enfim E aí que eu tenho Inclusive a versão específica Que eu preciso Então fica muito mais fácil De gerenciar Tá? E já aproveitando o gancho Eu vou mostrar Uma última modificação Que foi pequena Que eu fiz Mas vale reforçar Que foi A utilização Do env Tá? Com o python 3 Porque a localização Desse python No macOS Ela é diferente Então Eu tive que utilizar O env Para encontrar O executável do python Mas eu recomendo Utilizar containers Até porque Se você for ver aqui Ele pega as fontes Fixas Lá do linux Então teria que mudar Isso aqui Para adaptar ele Para o macOS E essas foram As mudanças Basicamente Convido você A dar uma olhada No projeto Lá no gith.com Barra Mateus Miller Barra Gerador Underline Certificados Se você tiver Qualquer feedback Eu estou muito Aberto Para receber E fazer mudanças Nele Ou caso você Queira fazer mudanças E fazer uma pull request Lá também Vai estar tudo certo A gente pode discutir Um pouco mais Sobre isso É muito interessante Esse negócio De ter os feedbacks E aplicar eles Na prática Então eu espero Que vocês Que deram feedback Também fiquem Felizes Por eu ter realmente Aplicado o que vocês Disseram Agradeço novamente Pelos comentários Se você gostou Desse tipo de vídeo Quer mais vídeos Sobre Docker Python Dicas de programação E tudo mais Deixe um comentário Aí Tá bom Compartilhe esse vídeo Com os seus amigos Que vai me ajudar Muito 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 mesmo A construir Uma maior audiência Aqui no canal Infelizmente A audiência Ela é um pouco Reduzida E de Todo Pessoal Que já está inscrito Só menos de 10% Desse pessoal Recebem o conteúdo Então Vou ficar muito feliz De ter sua ajuda Nesse quesito Tá bom Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau